O cara. O cara é o sujeito que todos querem ser, mas só o cara é. O cara faz acontecer, vira referência. O cara pode ser importante para o seu mundo ou para o mundo inteiro. Alguma dúvida de que ele é o cara? O cara é aquele que faz a diferença nos campos e o que sempre fez nas pistas. Agora, pense num carro que, assim como o cara, também faz a diferença na vida das pessoas. Um carro que cria novas ideias, que inventa tecnologias. Um carro que muda o jeito da gente dirigir. Como chamar um carro assim? O carro. Esse é o carro. Se o cara falou, tá falado. Volkswagen é o carro. Volkswagen é das Auto.